Fala pessoal, vamos para mais um vídeo que eu vou apresentar para vocês, uma mineradora, ok, para que a gente possa trabalhar nela e tentar fazer alguns lucros, lembrando que todo esse tipo de plataforma em mineração, em nuvem, que se chama edição simuladora, não são mineradora reais que tem aquele galpão de máquina, ok, isso é para quem não conhece, nesse caso aqui é uma mineradora que tem computadores em nuvem e aí simula uma mineração, e com isso a gente dão aí alguns de HS, de bônus, alguns tipos de recurso aí para que vocês possam aproveitar gratuitamente, mas lembrando que tem também planos, planos pagos, né, que no caso tem os planos que você pode aí, é, alavancar mais, né, a sua estratégia de ganho, aí vale de você, se você tem aí, é, segurança em fazer esse tipo de trabalho, lá em frente, se não for, fica no fim, aproveito aí, né, e vamos aí, é, tentar aí, é, sacar no fim, tá, não tenho na prova de pagamento, mas eu não faço que eu disse que tá pagando, eu só acredito quando eu faço meu site e mostro a prova de pagamento, ok, então vamos aqui, vou fazer a apresentação, lembrando que o link vai ficar aí no primeiro comentário fixado, se explica, vou fazer o registro que o Falcão vou mostrar aqui, não tem um, é, tem uma complicação, é simples, também aí, você vai ganhar um bônus aí também, é se você fazer a verificação do e-mail, por isso você precisa ter o e-mail válido, tá, para que vocês possam aí fazer esse tipo de trabalho, quando você for receber, né, quando você for fazer um tipo de operação, de senha, essas coisas, né, assim, você precisa ter um e-mail válido para que possa enviar esses e-mails e você receber, se você usar um e-mail fake aí, temporário, você não vai receber, ok, então, vamos aqui, é a, é a, é a, é a Blu, né, é a BMW, é uma, é uma plataforma que você vai aí, ter aí, ó, duzentos e quarenta o gps free ao se registrar, tá, aí você vai aí, no caso, se você não tem registro, você vai, você vai clicar no link, vai colocar um e-mail, né, no caso aqui vai colocar, é um usuário, né, nesse caso aqui é usuário, tá, é um tipo, um, é, um, é 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 um apelido, tá, aí você coloca aqui, aqui é um e-mail, o meio que você vai precisar de um e-mail, aí realmente é um verdadeiro, tá, não use e-mail, cria um e-mail aí, só pra, só pra usar esse trabalho, não use nessa plataforma e-mail particular, tá, meio de trabalho, que você falou, de situações, né, pessoal, sua, use, cria um e-mail só pra esse tipo de trabalho, né, eu tenho um e-mail aqui, tem quatro, cinco e-mail aí, pra cada tipo de trabalho, pra, pra, pra falso, pra tipo de airdrop, né, pra também mineradora, esses vários tipos, eu tenho um e-mail pra cada um deles, aí, é, é, trabalhar dentro, tá, então, esse é um organismo, pra que você possa, aí, realmente, aí, ter resultado também, ok, use e-mail, apelido, e-mail, senha, repete a senha e manda se registrar, aí ele vai aí, se registrar, você vai pra registrar, e depois, você vai fazer o login, tá, aqui que é a BAL, aqui que é o FAC, lá dentro, eu vou mostrar pra você, então, depois que você fizer o registro, né, aqui, tudo certinho, você vem aqui, login, e aí, você vai informar o seu e-mail, sua senha que você se registrou, e fazer o login, caso você saiba do, 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 do seu, da sua senha, por isso que você precisa, né, ter um e-mail válido, então, você vai aí, clicar aqui, aqui no Foglet, penso hoje, e aí, você vai fazer a sua recuperação, né, da sua senha, que é através do e-mail, tá, no meu caso, aqui, esse é o e-mail de trabalho, do que eu sempre uso, né, e aí, eu vou dar um login, aqui, vai, vai, vai pedir esse card aqui, e diz assim, ó, clique no objeto que não pertence, né, isso aqui, meu mercado aqui é flor, né, tem vários animais, é isso aqui, e procurando aqui também, isso aqui, então, pronto, e ele vai entrar no dentro do meu dashboard, esse aqui é o dashboard, da BlueRate, né, da Huller, né, BlueHuller, então, eu, aqui, se você for aqui, ó, eu sempre procuro, né, se você, aqui, como se for registro, você já ganhou aqui no modo 340 GHS, a meta minerar, por que que eu escolhi, a, é, minerar 100% em BNB, aqui, por que, é, é, é um, é um valor menor, tá, que, pra você fazer o saque, ok, então, é, pra, como é que, como é que, como é que você sabe, aqui, qual é o valor dessas moedas, dessas criptas aqui, né, que, que, eu posso fazer aí, a mineração, né, que, que dura mais tempo, né, vale menos tempo pra fazer o saque, é, você vem aqui em FAQ, que, que são as perguntas frequentes, né, e você, liga aqui no botão direito, se não quiser, aí, né, e depois, aqui, aqui, aí embaixo, tem aqui, ó, tem a parte aqui do depósito, qual é, tem, a, é, 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 no mínimo, é um monte, mesmo, né, do, qual é, o mínimo, o mínimo de depósito, aqui, né, para o, só monte a quantidade, né, o mínimo de depósito, que eu tenho aqui pra cada cripto aqui, ó, tá, a power é aqui, o mínimo que são deu um 10 GHS, né, pra vocês poderem fazer o mínimo 10 de hs tem e aqui a quantidade de usb tá lá dentro você vê direitinho mas o interessante aqui é o saque vamos procurar aqui depósito e pagamento então vamos ver aqui em baixo qual o primeiro qual é o mínimo de um índice da qual é a quantidade mínima né pra você fazer o saque aí aqui você vê por aqui ó você tem a quantidade né a conta e geralmente aqui eu tenho aqui é 35 né doge mínimo pra mim fazer saque BNB por isso que eu falei que eu escolhi né isso aqui ó tá é 00.9 BNB aqui tem 53 TRX né uma quantidade maior e aqui tem BTC tem 728 Satoshi e o SDT tem 6 USDT né 40 dólar e 0.012994 não era um ponto 3 né 01 01 01 01 01 01 0.013 vamos colocar aqui né de ETH de ETH para vocês eu escolher fazer o saque então eu escolhi aqui o BNB tá que essa que essa que essa quantidadezinha tem tá então para poder chegar mais rápido entendeu aqui ó ok então pessoal basicamente é isso aqui não tem nenhum mistério tá é o mínimo aí voltando aqui para o nosso dashboard a gente tem né é aqui ó eu tô minerando o BNB você pode puxar aqui ó tá 100% você pode minerar aqui 51 58 mas eu joguei direto aqui para chegar mais rápido né você olha aqui eu tô aqui ó com 240 GHS tá e quem quiser minerais outros né que tem o SDT tem BTC tem ETH tá e aqui você vai reinvestir se você quiser você vai reinvestindo né os valores que vai ganhar ganhando aqui é clicando aqui ó tá e aqui você vai fazer um saque e se você quiser reinvestir você clica aqui o valor que tem aqui você vai reinvestir você vai aumentando a velocidade tá mas geralmente eu só faço isso aqui aqui quando eu chego no valor mínimo tá eu vou reinvestir vou reinvestir primeiro eu tento fazer um saque né vocês podem ver o saque mínimo né esse aqui né aquele é 0.009 né aqui então é eu prefiro né é chegar aqui no no mínimo e e depois fazer um saque ele estando aí pagando e eu vou começar a trabalhar nele aqui tá mas quem quiser fazer aqui né a hoje trabalha aqui dentro a outra escrita aqui no SDT tá aí tá bom então pessoal aqui você tem né o você só é puxar pra cá sim ó puxar isso aqui pra cá eu vou puxar porque não tem mas se eu quisesse colocar aqui ó 50 por cento aqui ó 50 por cento aqui ó ele vai atualizar eu vou fazer um capte aqui né tá não vou fazer não porque vou pular aqui ó vou pular aqui ó vou sair daqui né então se eu quisesse puxar e botar 50 por cento pra cá eu colocarei mas aqui eu tô com cem por cento tá vendo se eu se eu deixasse aqui os cem por cento eu vou pular aqui ó clique objeto que não pertence aqui esse aqui fora aqui ó pronto aí eu já ó já atualizei cinquenta é cem por cento e aí eu faria também com cinquenta por cento e fazer também jogar os outros cinquenta aqui em outra cripto aqui no caso tá mas no meu caso eu tô colocando os duzentos e corrento direto aqui no BNB pra ficar mais rápido ok chegando aqui o mínimo ó só é só clicar clicar aqui e aqui ó você não tem a quantidade mínima né ele tá dizendo aqui que a quantidade mínima aqui como se pode ver ó aquele valor que eu falei nesse valor aqui é zero ponto zero zero nove né aqui no caso que seria o que nove que sei o que seria né se chegasse aqui a esse valor aqui ó 0.999 aí você já poderia fazer um saque aqui tá então por isso que eu tô aqui no BNB aqui ok então espero chegar aqui e depois eu trago uma forma de pagamento também tem outra forma que você ganhar gratuitamente através do Bounty né problema de recompensa e também tem um bônus aqui ó você clica aqui todos os dias você tem um bônus que vai clicar aqui ó é pegue a pegue aleatoriamente né aqui né aqui ó e aí ele você vai ganhar nesse caso aqui eu ganhei mais 2 GHS né eu tinha 140 foi para 246 42 no caso né e aí ele vai aqui ó contato depois você vem aqui novamente e vai aí pegar novamente mais GHS ok aqui tem abertura de bônus aqui vai dizendo aqui ó né como posso ganhar com mais bônus aí você vai aí é sempre né aproveitando essa parte de bônus também tem aqui também um Bounty né que é um programa de recompensa aqui você tem um programa de recompensa no YouTube e o programa de recompensa aqui no Telegram tá você pode pegar aqui ó fazer um anúncio né você vai fazer a divulgação lá no Telegram tá através você pega aqui ó você vai ganhar aqui até 10 mil GHS ok e também aqui no YouTube você vai fazer um vídeo né aí tá especificando tudo aqui ó ele tinha aqui com o aqui ó que são os recursos para vocês poderem ganhar né esses valores aqui vai de 40 a 20 mil GHS aqui é um bom é uma velocidade para vocês aí fazer tá aqui tá dizendo aqui ó você pode enviar apenas um vídeo por semana então não é só um vídeo aqui então toda semana você pode enviar um vídeo né você pode enviar um vídeo para ele pode ganhar GHS então toda semana você pode um vídeo por semana tá tem todos os recursos aqui se você quiser traduzir ó para ficar melhor né você traduz tá como que ele aqui ó traduziu né eu não gosto muito dessa letra aqui que fica um pouco meio embolado né confuso né aqui a campanha de visão do YouTube essa campanha né para verificar é acompanhado né eu acho que é isso né comprar será precisa de um canal do YouTube né sua tarefa é criar um vídeo bem atraente para papá de forma vai vendo aqui aqui ó e vantagens do vídeo deve ser a ligação mínima 700 euro no vídeo você também precisa incluir o seu link né de indicado no vídeo você pode encontrar se não tá dizendo verifique se o seu canal é são público né não envia vídeos de um link pertencem a outras pessoas não modifique não remova o vídeo né que no caso que você envia não use bot né que aí para dar visualização nesse vídeo você pode enviar apenas o vídeo de semana foi isso aí tá após é concluir o vídeo envia o link no seu vídeo é o link do seu vídeo e o e-mail e o e-mail da sua conta para conta de suporte né você clica aqui em conta de suporte e aqui e aguarde até 48 horas para receber o seu bônus e recompensa você pode receber a recompensa pelo seu vídeo e quarenta a vinte mil né e aí é isso aqui você manda lá por o suposto lá no telegram tá você clica aqui vai lá telegram e manda o link do vídeo para você receber aí a sua recompensa ok e também aqui no telegram você pode fazer isso pode fazer divulgação também lá no telegram então basicamente é isso aqui e também que a partir de apósito caso você queira né fazer eu posso aí trabalhar no modo aí né no modo aí pago né caso você queira tem aqui né os planos aqui para vocês poderem você vai comprar aí o ghs por 30 dias né igual os clientes que são por 30 dias que tem os valores e power né e aí você faz aí no caso você queira aí fazer o depósito vai aparecer nesse caso aqui que foi 240 que a gente recebeu aqui né é que a gente recebeu é aqui ó 24 depois de 180 dias vai variar aqui de 180 dias nesse caso esse bônus tá não vai ficar para sempre tá então para vocês ganharem mais também você vem aqui também ó em link de afiliado e faz aí as suas indicações tem aqui os níveis né aqui ó tá de bônus para vocês poderão ganhar em ghs a cada o bônus né de recebido a cada 5 ghs tá ou mais por cada por cada pessoa que você indicar que é o link vou deixar o primeiro comentário fixado você explica e faz o registro aí e vamos trabalhar aqui dentro dessa plataforma e ver aí no que daí tá bom pessoal então esse é o vídeo eu espero que vocês aproveita aqui na blu e aí você vai aí a mineração online de jogos de ganhar tá basicamente é isso aqui vocês podem aí e aí bastante lucro aí nessa mineradora que pessoal espera aí que vocês tenham aí ciência e ter uma consciência do que você pode aí realmente é trabalhar aqui dentro tá bom então lembrando que você pode também destravar aqui o e-mail tá depois que você vai fazer todo o registro e aí você tem toda a mineração aí para que você possa aí né de fato é fazer aí né todos os seus lucros né também quer que eu também né aí tem um pessoal ganhar tá então pense também por isso que precisa analisar bastante que bastante consciência ok pessoal então vamos aí este é o vídeo boa sorte e bons ganhos